Música Estamos aqui com o Guilherme, aqui da Microsoft, mostrando muito mais para vocês, os detalhes que vocês às vezes não sabem, sobre os jogos aqui. Agora o Gears of War 3, aquele jogo que a gente jogou bastante as outras versões, que foi um jogo que simplesmente marcou muito pela jogabilidade diferente dos outros jogos de tiro. Perfeito. Gears of War 3, terceira versão dessa franquia, dessa trilogia, é o título que teve a maior venda absoluta na história da Microsoft Brasil. É a maior franquia de jogos que a gente chama de Hardcore Gamer para a Microsoft Brasil. O que a gente pode falar dessa nova versão é que nós lançamos a pré-venda no dia 1º de setembro e a pré-venda durante 20 dias mais o dia 1º de vendas, nós superamos a venda do antecessor, que foi o Gears of War 2, na história. Foi um jogo lançado com fabricação local a R$129,00 e a resposta do consumidor não podia ter sido melhor. Não, um jogo desse não tinha como ter outra resposta, porque quando eu joguei o Gears of War 1 pela primeira vez lá no Xbox, falei, cara, que jogabilidade é essa? É um negócio agressivo que os monstros vêm para perto de você, diferente dos jogos, que eles ficam lá longe, sem ficar procurando uma mira, não. Lá você tem que dar pancada, você tem que ir com a serra elétrica para cima do cara. E isso veio, acho que conquistou os fãs mais agressivos, acho que tocou o coração de cada fã louco por sangue. Com certeza. Nós tivemos até um evento à meia-noite em São Paulo, no lançamento, muita gente com tatuagem do Gears of War 2, muita gente com camiseta. É paixão igual a paixão de time de futebol, assim. Gears of War 2 é uma franquia de respeito. E quais foram as maiores modificações, as maiores novidades dessa terceira versão? Sempre melhoria na parte de multiplayer, a parte de gráfico, o que já era muito bom, ficou ainda melhor. E obviamente a história, sempre com algumas novidades para justamente atrair cada vez mais o nosso público. E agora, sinceramente, você dá uns tiros bem ou você é pato pra caramba? Não, eu sou um projeto de gamer, eu gosto mais de simulação, eu jogo bem em força. Beleza, jogo de tiro, eu jogo na segunda divisão.